Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desse dia 29 de outubro. Eu sou o Pia e fico com vocês até às 7 horas da noite. E diariamente, no final da tarde, a gente tem um encontro marcado com a arte, com a música e com a cultura ao vivo aqui dos estúdios da TVE. Lembrando que esse programa é transmitido no sinal digital 7.1. E hoje o Radar recebe a FAI Som Central para fazer um som ao vivo aqui no programa. Também hoje as dicas dos professores do meta vestibular para as provas do Enem, toques culturais e videoclipe. Vamos de música ao vivo para começar o Radar desta quarta-feira ao som da FAI Som Central. Vamos de som! Foi uma manhã nebulosa que o despertou Havia uma certeza firmada em seu coração Depois de uma vida de batalhas acirradas O perco de surpresa pelas mais duras ciladas Humilhação e desrespeito Falsos julgamentos Dragões e serpentes que teve que enfrentar A sina de sua classe social e epiderme O homem olhava ao seu redor Juntou todos os pedaços No chão o homem levantou Enxaguando o suor do rosto enrugado Nas asas a Deus ele superou Tão longa espera Tão longa espera Tão longa espera Tudo vai melhorar Quem realmente merece Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Já sabe tudo o que acontece Tudo vai melhorar Tão longa espera Longa espera Ai Longa espera Às vezes me sinto Como uma criança sem mãe Às vezes me sinto Como uma criança sem mãe Tão longe de casa Aqui não é o meu lugar Tão longe de casa Confiança Confiança Esperança Tudo vai melhorar Árvore que dá bom fruto Tudo vai melhorar Enxuga todo o teu pranto Tudo vai melhorar No tempo do resgate Tudo vai melhorar Os últimos serão os primeiros Tudo vai melhorar É chegada a hora Tudo vai melhorar Serão dias de glória Tudo vai melhorar Eu já sei que vai Com certeza vai Melhorar Eu já sei que vai Tudo vai melhorar Som central Som central Tudo vai melhorar E vai um toque de um clássico do cinema Acompanhado de uma trilha sonora especial A sala Beth Gastal promove a sessão do The Dark Side of the Oz Com exibição do filme O Mágico de Oz E execução ao vivo do The Dark Side of the Moon Clássico aí do Pink Floyd Então te programa Para conferir esse cinema show Que acontece nesta próxima sexta-feira Às oito e meia da noite Na usina do gasômetro Nesta quarta-feira o radar é reggae A gente segue de reggae music Com mais som da banda Faia Da Faia E som central Vamos de som Só suspirar e não virar Fazer sem transparecer Até o que isso vai Você é o que não quer ser Apaga o dia virar Justiça nunca dá vencer Muita minuto é tarde demais Para o que você volte a ser Seja você para ser alguém A vida é só sua E demais em mim Não se fluem Se por causa de bens Ou de emoções vazios Que enchem o ego E anulam O que você tem de bom Mesmo que não agrade O que não seja como eles são Na necessidade Não aceito que eles lidarão Eu não acredito Nessa sua conversão Não fique tão tranquilo Pois os maus dias chegarão Só suspirar e não virar Fazer sem transparecer Até onde isso vai Você é o que não quer ser Apaga um dia virar Justiça nunca dá vencer Cada minuto é tarde demais Para que você volte a ser Suspirar Suspirar Mesmo que eu não agrade Ou que não seja como eles são Na necessidade Não aceito que eles lidarão Eu não acredito Nessa sua conversão Não fique tão tranquilo Pois os maus dias chegarão Chegarão Só suspirar e não virar Só suspirar e não virar Fazer sem transparecer Até onde isso vai Você é o que não quer ser Apaga um dia virar Justiça nunca dá vencer Cada minuto é tarde demais Para que você volte a ser Suspirar O que você volte a ser Suspirar O que você volte a ser Música Música E a gente faz agora um pequeno intervalo e já voltamos com mais música ao vivo da FAE, som central, dicas para as provas do Enem com os professores do Meta, vestibular, toques culturais e lançamento do novo clipe aí da rapaziada do Cartolas. Não sai daí. Música Sou o professor Gabriel Corrêa e hoje vou com uma diquinha tranquilíssima que sempre aparece em provas, tanto na URSS quanto no Enem, né? Aqui no Enem sempre pede uma análise das pirâmides e detalhes. É fundamental a gente trazer aqui. Vou dividir as pirâmides e detalhes em quatro grandes fases, quatro grandes processos econômicos que vão avaliar aqui uma transformação estrutural da minha pirâmide. Primeiro detalhe que eu tenho que trazer para vocês é que essa pirâmide analisa a população, a quantidade de pessoas por sexo, geralmente homens na esquerda e mulheres na direita, população por sexo de acordo com a idade. Quanto mais baixo, quanto mais próximo da base da pirâmide, mais jovem é a faixa etária. Perfeito? Na sequência da base para cá, neste movimento, eu tenho a quantidade de pessoas da faixa etária. Daqui para cá, quantidade de mulheres. Conforme eu avanço para o ápice da pirâmide, eu já estou falando da população idosa. No meio, população adulta e na base da pirâmide, eu geralmente trabalho com a população jovem. Perfeito? Nessa situação aqui, como eu posso olhar? Base larga. Vejo que eu tenho um grande acréscimo de jovens. Digo que esse país tem alta natalidade. Percebam que poucos são aqueles que chegam na fase adulta. Eu tenho uma alta mortalidade também. Alta natalidade e alta mortalidade marca uma transição econômica importante aqui. Base rural. Quando eu começo a me urbanizar, eu já vou apresentando um aumento da expectativa de vida. Anota isso aí. Conforme eu chego na minha fase industrial, pirâmide 3, eu já vou apresentar um decréscimo da natalidade. Primeira coisa que marca a pirâmide industrial é esse avanço interno aqui da base. Diminuir a natalidade. Meio urbano, filho é gasto. Anotem isso. Chegando na fase mais importante aqui, que ainda nenhum país entra aqui, a não ser o Japão que se aproxima, onde a natalidade já apresenta menor tamanho do que a situação da mortalidade. A mortalidade é maior que a natalidade, uma inversão. Esse país tem que se preocupar com previdência, etc. Ao mesmo tempo que a população economicamente ativa, os adultos também estão bem reduzidos. Pode entrar em problemas sociais e econômicos fundamentais aqui pra gente entender, perfeito? Então essas são as quatro pirâmides relacionadas à questão econômica e social. Valeu, pessoal! E agora a gente conversa aqui com a Faia e a banda Som Central, que estão fazendo um som ao vivo no radar desta quarta-feira. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Muita gente aqui já teve no programa. É a primeira vez? É a segunda. Ah, legal. E como é que é esse trabalho solo? Como é que tu se uniu com essa rapaziada? Tu já teve outros trabalhos musicais? Mantém também outros, né? Como é que foi o teu encontro com a Som Central? É verdade, a gente já se conhece já faz um tempo e aí acho que até tava memorando assim pra gente fazer a junção, né? O Pablo já conheço, assim, o Feijão conheço há pouco tempo, mas da congregação. E aí a gente se uniu, faz as minhas músicas, faz a Som Central, faz uns covers, assim. E a Som Central continua fazendo som na rua, lá no centro de Porto Alegre e levando o reggae aí pra Porto Alegre? É, exatamente. O Som Central, na verdade, ele nasce dessa proposta, né? Ele tá, apesar do nome Som Central, é o som que vem de dentro, mas a gente tá no lugar, sair um pouco, arrumar um pouco das casas noturnas, né? E a Faia é o seguinte, Som Central e Faia, é tudo com ela, né? E o talento. E Faia, tu já tem um EP gravado, né? Com a banda Zayolab, lá de Santa Catarina, né? Esse EP tá à disposição, como é que o pessoal faz pra... Tá à disposição, a princípio, pra download, né? Do SoundCloud e da Zayolab, barra, deixa eu quieta. Tudo junto, deixa eu quieta, tu acha? E com a Som Central, já estão preparando aí alguma coisa pra vocês gravar? Nós temos uma música juntos, na verdade, que vai ser essa terceira música que a gente vai fazer, mas, né? Tem um futuro ainda, né? Não sabem. Legal. E semana que vem você tem show, né? É o primeiro show, você já vem tocando juntos? É, já vai ser alguma... não sei, acho que já é a quinta apresentação quase. É, na real, a gente sempre se embola, né? Até pela afinidade... A gente sempre se embola pela afinidade sonora, né? Tem o pessoal da banda do Groove, né? Tá tudo... O movimento do reggae tem essa qualidade, né? De tá sempre se embolando a galera, porque é pela afinidade sonora, das mensagens, então... E pra gente é um grande prazer estar junto com a Faiga, é um grande talento. E semana que vem nós vamos lá no casinha, né? No caso de praia. Sim. E, Faia, tu também tem uma proximidade com o rap, né? É mais nas letras ou tu gosta de rimar a linguagem do rap mesmo? Eu gosto, mas eu não sou muito boa rimadora, não. Eu gosto de escrever, né? E aí, na época que eu escrevi, que eu compus o EP, eu tava passando algumas coisas... Você viria pra dizer que ela tá sendo modesta aqui. Você viria pra dizer que ela tá sendo modesta, vai, Faia. Mas eu gosto bastante de rap, sim, escuto bastante. E quando eu escrevi o EP, eu tava bem focada, assim, era bem isso que eu queria. Mas foi só esse que saiu ao princípio, porque os próximos, assim, vão ser mais de reggae. Esperamos mais raps aí, né, Severino? Ah, tem algumas apresentações. De Show Queto é um álbum maravilhoso, tem várias rimas, né? Legal, o Severino que é um cara também que já participou de vários projetos musicais, tem seu projeto solo ainda, é um cara muito criativo aí, tá sempre compondo. Então, desculpa, reforçando, o dia 5, né? 5 de novembro, no caso de praia. Quarta-feira que vem. Não, de novembro. De novembro. Isso, isso, de novembro, desculpa. 5 de novembro, tô no casinha de praia, o pessoal vai estar se apresentando, Faia e Som Central. Vamos curtir mais uma música, então, aqui no Radar. Eu já quero agradecer a presença de vocês aí e boa sorte aí no teu projeto aí, Faia. Vamos de som ao vivo no Radar. Conexão, som central, se arrasta aí, Faia. Faia! Meditation, com brilhante é tua luz, ó Pai. Tão perfeita, tua criação, seria eu, um grão de areia, que, ah, 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 quando comparado a tua imensidão. Morada dos exilados e dos cegos, refúgio e fortaleza, toda paz que eu carrego. Medito nas tuas obras a cada dia, fazendo os teus ensinamentos virar melodia. O Senhor é digno do meu louvor, proclama dentro dos povos o seu amor. O Senhor já é o Senhor da salvação, derrama sobre as nossas cabeças a benção. O Senhor é digno do meu louvor, proclama dentro dos povos o seu amor. O Senhor já é o Senhor da salvação, derrama sobre as nossas cabeças a benção. Pois magnífico em toda a terra, pois nela vejo a tua majestade. O Senhor é digno do meu louvor, proclama dentro dos povos o seu amor. O Senhor já é o Senhor da salvação, derrama sobre as nossas cabeças a benção. O Senhor é digno do meu louvor, proclama dentro dos povos o seu amor. O Senhor já é o Senhor da salvação, derrama sobre as nossas cabeças a benção. O Senhor já é digno do meu louvor, proclama dentro dos povos o seu amor. Como ele pensa, yeah Yeshua 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 Amashia 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 Toda glória, o leão conquistador da tribo de Judá Conquering lion Conquering lion Yeshua Amashia Amashia Damos graças Giving thanks and praise Unto the most Give thanks Giving thanks and praise Unto the most Give thanks Giving thanks and praise Unto the judges Give thanks Giving thanks and praise Unto the judges Give thanks and praise Give thanks and praise Give thanks and praise Give thanks and praise Yeah, yeah, yeah Give thanks and praise Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah